A colheita de soja já iniciou em Mato Grosso, mas os produtores estão preocupados, Lúcio. E sabe por que, Camila? É que uma nova doença está afetando a qualidade do grão. E além disso, tem um outro problema, né? Tem outra questão em excesso, que se torna um problema. A chuva que pode comprometer ainda mais a produção. Na primeira semana do ano, máquinas já estão operando para retirar a soja das lavouras. Com o clima colaborando e temperaturas propícias para colher o grão em boas condições, a expectativa deste produtor era das melhores. Exceto por uma doença que poderá comprometer o restante da soja que ainda não foi colhida. Com as primeiras cargas da soja a caminho de armazéns, os produtores perceberam nitidamente um grave problema. Os grãos estavam bem diferentes dos vistos nas análises há cerca de duas semanas. Uma nova doença, ainda sem nome, está comprometendo boa parte da produção da soja desta lavoura em Sorriso, em Mato Grosso e em demais plantações que também perceberam o mesmo problema após o início da colheita. Na propriedade deste produtor, o cuidado com as doenças são intensos, que logo é tratada quando é identificada. Entretanto, nem os pesquisadores desvendaram o que ocorre quando esta doença ataca a planta. Isto aqui é dois grãos bons, dos quatro, dois podres. Pega esta outra vagem aqui, esta aqui está boa, esta outra aqui, um grão estragado e dois bons. Além do tamanho do grão, olha aqui, três grãos podres. Tu olha assim, a vagem está boa, tu abre, grão podre. A gente vê uma crise exponencial dessa forma. Sim, não, só aumenta, né cara, só aumenta. Era a soja que há 25 dias atrás era recorde, recorde de produção aqui na fazenda, pode ter certeza. Hoje, acredito que vai ser o ano que eu menos vou colher nesses talhões. Nunca aconteceu isso? Nunca, 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 nunca. À medida que mais áreas são visitadas por Tiago, mais problemas são identificados. A doença se torna mais agressiva 25 dias antes da maturação do grão, provocando a abertura de vagens e o grão apodrece. Com o grande volume de chuvas no final de 2021, a doença se alastrou pela propriedade. Aquela área lá, ela, essa área, ela chegou a doença cedo, já não conseguiu controlar mais nada, muita chuva e simplesmente estragou o grão. Mais de 40% avariado. Então, isso daí é perda, isso é desconto, é difícil. Se o tempo ajudar, se tiver bastante sol, o coli seco, o prejuízo é menor. Mas se invernar, chover, aí desanda. Cedo, agora é sol. Sim, com certeza. Vamos aguardar a pesquisa, falar, ter uma evolução maior do que é isso, porque é um problema muito sério e nós temos que pensar no ano que vem, porque esse ano já foi.